Do aperto de mão ao laço de confiança que nos une todos os dias. Hoje, a gente não oferece, mas sim agradece. Aqueles que nos impulsionam a buscarmos sempre pela melhoria contínua, satisfação e excelência nas aulas. A vocês que prestigiam nossos serviços. A vocês que acreditam e confiam na gente. A quem nos incentiva a evolução. A quem nos confiou a transformação da sua vida. Acreditamos no valor dos relacionamentos duradouros, construídos com base no respeito e na confiança mútua. Obrigado por fazer parte da nossa história. 15 de setembro, dia do cliente. Instituto Mix. Seja o que você quiser ser.